Os membros da Associação de Catadores aqui de Oswaldo Cruz flagraram o pirata com um veículo andando pela cidade antes da coleta seletiva passar e ele mexia no lixo retirando os objetos de maior valor na venda dos recicláveis. E é justamente isso que a COC pede a colaboração dos moradores. Se você puder, ao receber o saco verde e acondicionar os materiais recicláveis, passe uma fita lacrando o saco verde e evitando assim que os piratas do lixo passem retirando os objetos mais valiosos. A justificativa é que a COC é uma associação da qual pelo menos 30 famílias dependem da venda de materiais recicláveis para o seu sustento. E segundo a entidade, não seria justo que toda a organização fosse prejudicada pelos piratas do lixo, que passam antes e levam embora os objetos de maior valor, deixando para a COC o chamado refugo dos recicláveis. Então fica o apelo mais uma vez, passe uma fitinha branca aí no saco verde para ajudar o pessoal da COC. Tá bom? Seja bem-vindo a TMK Auto Center. Oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração, equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TMK Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona 1355, Oswaldo Cruz.